E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3DOS, hoje para mais um vídeo. Muito bem-vindos ao nosso canal, se está chegando agora ou se já conhece, bem-vindo de volta. Galera, se inscrevam e deixam o like que é bem importante para nós. E pessoal, hoje eu vou falar aqui, vou dar uma visão geral, vou dar um review de um jogo. Eu não tenho ele aqui porque está sendo lançado agora, que é o Eleven, saindo pela Galápagos aqui. O jogo onde é o que nós estamos ali gerenciando um time de futebol, né? Temos gerenciar o estádio, o staff, os jogadores, depois jogar as partidas. Eu sou da geração LFUT, geração Championship Manager, que jogava muitos jogos de forma digital e estava bem assim, vamos dizer assim, uma expectativa muito legal para esse jogo por causa do tema e me frustrei, não, expectativa por sinal. Mas nesse vídeo então eu vou explicar o que eu achei do jogo, o que foi a minha opinião, o meu sentimento jogando ele, na que eu tive a oportunidade de jogar na Premiere Galápagos que rolou essa semana. Então vamos ver, vamos ver o que eu acho do Eleven. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal, como eu falei ali na introdução, o Eleven, ele é um jogo de gerenciamento de um time de futebol, ao estilo, quem jogou LFUT, Championship Manager, tem o Futebol Manager, se eu não cheguei a jogar, mas o que acontece, tu está ali gerindo, a ideia é essa mesmo, tu vai gerir e vai jogar algumas partidas. Vou começar assim, minha visão geral, o jogo não me agradou, tá? Não é um jogo assim que me pegou e eu fiquei até meio frustrado com isso, porque o tema e a ideia do jogo tinha me chamado muita atenção. Vou falar alguns pontos aqui e os porquê disso. Primeira coisa, setup do jogo para vocês saberem. Cada jogador tem três tabuleiros, um do estádio, um dos recursos ali, da diretoria, e o outro que é o campinho de futebol onde tem o teu time e teus jogadores. É bastante coisa na mesa, daí tem que abrir as cartas ainda, que vai ocupar um espaço e tem mais um tabuleirinho, que é a classificação do campeonato. Então, ocupa muito espaço mesmo, ele vai até quatro jogadores, então tem que ter uma mesa, é um setup demorado, tem vários decks ali e tudo mais. Então, a primeira coisa é saber o setup, não é muito simples. Tempo de jogo, ele é bem longo, por exemplo, na Premiere, uma coisa importante falar, eu joguei só meia partida, porque o jogo se dá em seis semanas. Nós jogamos três e eu estava, eu e mais um amigo apenas jogando na mesa. E demorou ali, com explicação de regras, o pessoal foi explicando, demorou mais ou menos duas horas. Então, é um jogo demorado, tem bastante tempo aí, pelo menos, acho que em quatro jogadores, você vai para mais de três horas tranquilo de jogo. Bom, pessoal, então tu está ali administrando o teu time. Como é que funciona o jogo em si? O jogo se dá em seis semanas, como eu falei, e a semana tem a segunda-feira, terça, quarta, quinta e fim de semana. Na segunda-feira acontece um evento, terça, quarta e quinta tu realiza uma ação, podendo realizar são essas, gastando recursos, e no fim de semana ocorre o jogo. Muito bem, começando pela segunda-feira, que acontece um evento. Esse evento é uma carta que tu vai ler, aí é um evento, e aí é outra coisa que me incomodou bastante no jogo, é que tem muito texto nas cartas. Tanto nessas cartas de evento, como nas cartas do staff ou dos jogadores, tem texto. Eu achei a iconografia não muito boa, algumas coisas muito pequenas nas cartas. Então, isso já não me agradou, assim. É um jogo que tu vai ter que estar cuidando ali. Ah, eu comprei essa carta aqui, que ela me dá um bônus se acontece tal coisa. Então, tem que estar toda hora ligado quando acontece tal coisa. Ah, realmente, eu tenho que pegar esse bônus, eu tenho esse outro bônus aqui, posso fazer essa ação dessa carta. Então, é muita informação, e ela é bem espalhada, assim. Pode estar em mais de um lugar. Não, primeira coisa que eu já não gostei. Bom, eu estava falando do evento, né? Esse evento, tu vai olhar essa carta e tu vai rolar um dado. Esse dado vai determinar qual cor do evento. Tem três cores. É o amarelo, o verde e o vermelho ali na cartinha. Qual vai ser a resolução do evento? Por exemplo, lá o meu tinha um que era uma denúncia anônima. Aí, se a gente ia ignorar, se a gente ia fazer alguma coisa, ou se a gente ia tirar o patrocínio. Uma coisa assim, era uma denúncia anônima sobre os patrocinadores. Essa rolagem, o valor dela vai ser determinado pela tua diretoria. As cartas de diretor têm uns numerozinhos, que são as cores, que são os números de 1 a 6. Então, quanto mais diretor amarelo, sim. Com mais números amarelos, mais chance é o amarelo. E aí, se vem. Só que não tem uma lógica muito, assim, sabe? Ah, o amarelo sempre vai ser bom, o amarelo vai ser sempre ruim. Não tem isso. É bem aleatório isso. Tu não tem um poder de decisão. Tu vai rolar o dado e vai ver o que acontecer. Não gostei muito disso, por ser um gerenciamento de time. Talvez eu pudesse escolher, não sei, um balançamento diferente nesse evento aí. Botou uma aleatoriedade que, tematicamente, eu não curti muito. Depois, vem a fase dos dias. Aí, tu vai fazer a ação. O que são as ações? Comprar cartas, que pode ser de jogador, pode ser de staff e pode ser de patrocinador. Eu gostei bastante da mecânica dos patrocinadores. O patrocinador tem três opções. Ou tu faz só um anúncio, aí tu ganha o recurso e descarta. Ou tu bota ele como um banner, né, dentro do teu estádio. Acho que não é banner nessa palavra. Um outdoor, alguma coisa no teu estádio. Tu, no início, tem direito a dois. Tu pega a carta e bota embaixo do tabuleiro do estádio pra dizer, ó, esse aqui é meu patrocinador. Aí, tu tem duas opções. Ou tu ganha o bônus que tem nessa parte, ou tu pode fazer a ação da carta. E, por fim, tu pode botar ela como patrocinador da camiseta. Tu só pode ter um desses durante todo o jogo. E aí, quando tu faz essa ação, tu ganha o bônus ali que tem embaixo e faz a ação. Então, tu ganha as duas coisas. Então, essa mecânica eu achei bem legal. Tu poder escolher. Aí, os mais fortes, obviamente, tu pode fazer só uma vez. Os outros, depois, duas. Tu pode ampliar teu estágio pra ter mais outdoors. E poder fazer mais vezes essa ação. Isso eu achei bacana. Depois, a segunda-feira, então, a gente faz essas ações. Se você for comprar cartas, essa aí, o patrocinador, eu já falei. Tu pode, daí, fazer outras ações, como treinar jogadores, treinar os jogadores novatos, que é uma mecânica. Tem um jogador novato, tu pode treinar ele pra ele virar um jogador. E ele vai ter uma camisa que ele vai poder ser escalado no teu time. Aí, tem um negócio seguinte. Tu não pode olhar o verso do novato. Então, por exemplo, se eu tenho uma camisa 10 e compro um outro meio campista, eu dou azar dele ser uma camisa 10, eu não vou poder escalar os dois. Eu vou ter que escolher um dos dois pra escalar. E aí, bom, eu tenho um 10. Eu gostaria de ter um 11, talvez, como novato. E aí, pensando como categoria de base, não faz muito sentido, né? Tu tá treinando o cara ali pra botar em certa posição. Que é o que a gente fazia muito nesses jogos aí. Outra coisa foi essa questão da escalação. Pra escalar, tu tem que gastar um recurso, que é uma forcinha, que eu já vou falar dos recursos. Então, se eu contrato um jogador, não necessariamente eu vou conseguir botar ele em campo. Porque eu tenho que ter recurso pra botar ele em campo. Mas aí eu dizia, tá, mas nos jogos, no momento que tu contrata um jogador e no fim do turno eu tenho que pagar os custos pela minha equipe, bom, eu posso escalar ele. No jogo, não. Se tu não tiver o recurso pra gastar, tu não vai escalar ele. Também não achei muito temático isso. Eu achei... É ok. Entra a questão do gerenciamento de recurso ali, mas tematicamente eu não achei tão interessante. Tu poderia botar outras maneiras esse recurso, talvez. E aí tu vai fazendo essas ações aí. Não falei todas, mas tu pode ampliar o estádio. Tu pode aumentar os escritórios, que dão ponto final de jogo. As cartas de staff, de time. Tu pode comprar treinadores, preparadores físicos. E aí ele tem um set collection ali nas cartas. Isso é uma coisa que eu gosto também. Uma maneira de pontuar. Chegou na sexta-feira, acontece o jogo. Antes de eu falar do jogo, vamos falar um pouco dos recursos. Como é que funciona o recurso? No tabuleiro ali, onde estão os diretores, tem os marcadores. Aquilo ali, porque no início da rodada ali, antes de acontecer o evento, vai ter o incoming. Tu vai receber as receitas de dinheiro, torcida. Tem um outro verde, que eu não lembro o nome. E o azulzinho, que é a força. Aqueles são os teus recursos. Tu ganha as fichinhas e tu vai podendo gastar durante o turno. A torcida vai para o estádio na hora do jogo ali. Tu vai ganhar moedas por elas. Ou tu usa para rerolar. O verdinho, tu pode descartar dois para ter uma ação extra. Então, fiz minha ação, descarto dois e faço mais uma no mesmo dia. Por exemplo. E o azul, ele serve muito para as ações. Tem jogador que tem que descartar aquilo para poder. Eu vi que tem um desequilíbrio bem grande entre os recursos. O dinheiro é bem importante. Esse azul acaba sendo bem importante, porque tu tem que ter bastante nele para poder escalar. e, de repente, usar ações das tuas cartas. Eu achei um desbalancinho aí. E eu achei difícil de aumentar, por exemplo, o azul. Tu pode comprar coisas do estádio para aumentar. E, às vezes, tem cartas, mas não apareceram muitas cartas. E, no início do jogo, quando tu faz o drafting ali, que tem um drafting para tu escolher os teus dirigentes, tu pode aumentar esses recursos de acordo com os símbolos que tem nele. Então, é bem importante, no início, essa questão de saber qual recurso utilizar ali. Então, é um gerenciamento apertado. Isso eu gosto. Não é uma coisa muito livre. Dinheiro é bem importante ali. Então, tem essa questão do gerenciamento apertado. É um esquema meio terra-forma e mar, podemos dizer. Esse esquema, tu pode ganhar dinheiro ou tu pode ganhar no nível de produção que tu vai ter no próximo turno. Essa parte eu até achei bem bacana do gerenciamento de recursos. Muito bem. Indo para a partida de futebol. Aí, uma coisa aqui da partida de futebol. Tu nunca joga um dos adversários. E até conversando com o pessoal ali no nosso grupo de Whats, eles falaram, tá, mas no Championship Manager, aí no Filipe Fute, também não jogava muito com os adversários. Não tinha essa integração. Ok, mas quando eu jogava com meus amigos, se a gente estava na mesma liga, eu sabia que em algum momento a gente ia se enfrentar. E isso era o momento de ápice do jogo. No Eleven não tem isso. Por mais que, depois do jogo, tu ganhe pontos e tu vá subindo num campeonato, como se fosse a pontuação num campeonato, em nenhum momento eu enfrento o meu adversário. Nem no final do jogo, se faz ali uma rodada de jogos, aquele momento, assim, de tu esconder a tática, né, e fazer o outro, não tem no jogo. Me frustou bastante. É um jogo solo, tá, pessoal? Tenha isso em mente. O jogo é solo. Tu jogar entre 1 e 4 não faz muita diferença, porque a única coisa é as cartas ali que tu poderia comprar, que vai mudar um pouco, mas raramente vai ter um bloco nisso, tá? Então é um jogo bem solo. Muito bem. E aí, a partida. A partida, tu vai olhar o quê? Vai ter a cartinha ali, vai ter os 6 times que tu vai jogar já no início. Na frente dela, dá uma informação se o time vai estar mais na retranca, se o time é um time bom, se é um time ruim. E aí, depois, tu vira. E aí, no tabuleiro de jogo, tem 9 setores. E tu vai comparando setor para o setor. As camisetas podem ser bolinha ou escudo. Quando tem bolinha e bolinha, os dois times fazem gol. Quando tem escudo e escudo, nada acontece. Quando tem um espaço vazio e uma bolinha, esse time faz gol que tem ali. Se é um espaço vazio e um escudo, também nada acontece. Quando tem bolinha e escudo, aí se mede as forças. Se o jogador que tem a bolinha é mais forte, que ele tem a força dos jogadores, ele fez gol. Se é o da defesa, ele defendeu. Quando ele faz gol, ele tem que ver se o goleiro não tem luvinhas. Normalmente, os goleiros têm duas luvinhas nos NPCs. Então, eles vão defender duas vezes. Por exemplo, eu não consegui comprar goleiro. Não apareceu goleiro ali no draft. O Pietro estava jogando comigo e comprou. E isso faz muita diferença, porque tu ter duas luvinhas são dois gols que tu não leva. E aí, eu vi que isso ali nas vitórias fez diferença. E não apareceu mais goleiro. Apareceu só um nesse jogo e depois não apareceu mais. Coisa também que eu não gostei muito. Muito bem. Talvez um draft com as cartas, ao invés delas abertas, mais estilo Terraform Marques, que eu vou falar de novo. Mas foi coisa. E aí, tu vai o quê? Tu vai analisando lugar por lugar. Gol, gol, defesa, gol. Quem fez mais gol ganhou. Defesa ali. Daí vai ter empate, derrota ou vitória. O bônus, tu vai rolar um dado e vai ver o que sai. Tem uma tabelinha ali. Obviamente, com vitória tem mais coisas boas do que ruins. E com derrotas tem mais coisas ruins do que boas. Só que pode acontecer de mesmo tu ganhar, tu ter uma recompensa ruim. Pode acontecer. Assim como tu perder, tu pode ter uma recompensa boa. Aleatoriedade que eu achei desnecessária. Poderia ter pensado em outra coisa ali. Mas, tudo bem. Então, essa é a ideia do jogo, pessoal. Ele é um jogo solo. E eu achei muito burocrático. As cartas têm muita informação. Às vezes, informações desnecessárias. Que tu vai ler. Tu vai perder tempo lendo. Tu vai ter que gerenciar. São três tabuleiros. Essa questão da escalação ali. Ah, eu escalei o cara. Daí, tu vira a carta. Não sei. Ah, tu pode escolher a tática também. Tem as cartinhas de tática antes do jogo. Que tu tem... No início do jogo, tu tinha só duas táticas. Eu só podia jogar com aquelas. Então, tu tem que comprar mais cartas de tática também. Que não é uma ação tão fácil de fazer. Mas, eu vi que em algumas ações também. Eu queria fazer certas ações. Eu não tinha carta para fazer ela. Então, eu não podia fazer. Então, senti um pouco travado. Senti muito burocrático. Um jogo demorado. Em resumo, pessoal. Pelo tempo de jogo. Pela proposta. Pela quantidade de coisa escrita ali nas cartas. Eu prefiro muito mais botar na mesa um outro jogo demorado. Que vai fluir muito mais. Como um anácrone. Um bitoku. Que são jogos assim... Ultimate Rayroads. Ele até não é tão complicado. Não foi tão um bom exemplo. Ultimate Rayroads. Mas, tem outros jogos aí. Que tem um setup mais complicado. Que demoram mais tempo a partida. Que são muito melhores. Talvez o Arnak também. São jogos que entregam mais coisas. Com uma iconografia melhor. Sem precisar estar lendo texto. E com, vamos dizer assim, mais fechadinho. Com uma mecânica mais fechada. E até um tema. Bom, era um tema que eu estava bem na expectativa. Acabei me frustrando um pouco o jogo. Está aí a minha opinião. Espero que tenham gostado. Se não gostaram também não tem problema. Deixa o like. E deixa teus comentários aí. Falando o que tu achou do vídeo. O que tu acha. Do que tu viu do jogo. Se eu estou certo. Se eu estou errado. Se tu concorda. Se tu discorda comigo. Valeu galera. Até um próximo vídeo. Aquele abraço. Aquele abraço.